Na novela Mar de Amor no resumo de 29 de agosto. Ao ler o livro de Victor Manuel, Estrela sente que já passou por alguns daqueles momentos que descreve o autor. Ela se lembra de certas coisas e logo começa a recordar de tudo. Estrela recobra sua memória. Na capital, Victor Manuel continua a ler o diário de Estrelinha. Graças a ele, agora tem certeza absoluta de quem é Estrela Marinha. Em Acapulco, Estrela discute com Hernan por ele ter ocultado sobre o acidente de avião. Ela diz que já sabe que nunca foi casada com ele e que só se aproveitou da situação para tirá-la da cidade e mantê-la presa na casa de sua mãe. Luciana ouve a briga entre Hernan e Estrela e ordena a seu filho que jamais volte a tocar em Estrelinha. Luciana dá dinheiro para Estrela Marinha ir para a capital e pede novamente que a perdure.